De volta com o Bande Cidade, uma escola pública estadual de Água Doce, meio oeste catarinense, vai participar de uma disputa nacional na área de inovação, que começou hoje. É a 21ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. O projeto selecionado é um canudo biodegradável, desenvolvido no componente curricular, Laboratório de Ciências Humanas e Sociais, aplicado em parceria com o Laboratório de Ciências da Natureza, com alunos do novo ensino médio, na Escola de Educação Básica Routi Le Barbechon, de Água Doce. O produto leva, em média, 21 dias para se decompor, A ideia foi oferecer uma substituição aos canudos plásticos por biodegradáveis, que podem levar mais de 500 anos para se decompor. O projeto já passou por quatro etapas. A inovação catarinense vai concorrer com outros 224 projetos finalistas, desenvolvidos por 516 estudantes do ensino fundamental, técnico e médio de todo o país. A feira vai até o dia 24 de março, na USP, em São Paulo.